Eu já vivi as emoções do vôlei feminino hoje, mas o time jogou uma barbaridade. Que surra, Galvão, que surra. E vem, isso veio lá daquelas 12 vitórias seguidas, depois perde pro Japão no tie-break, e a Polônia perdeu também, que vem a Polônia. Olha, há muito tempo eu não vejo. Funcionou tudo, né? Tudo funcionou, o saque entrou, bloqueio parecia um paredão, pegando bolas impossíveis, todo mundo jogou bem. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Não, ainda não começou, não. A galera tá só se preparando. A gente tá só esperando aí, todo mundo aguardando. Eu teve uma hora que eu tava lá de torcedor, mas não me aguentei. Porque em 2004, lá em Atenas, eu gritava, Giba Neles! E o que vocês acham que eu gritava agora? Gabi Neles! Só as mesmas quatro lepas. Sua roda é... Nelas, Gabi Nelas! E jovem, capitã, já uma barbaridade. Tem gente que nasceu pra idolatria. Que tem um espírito. E assim foi ela como é. A nossa Rebeca... Olha o som!